Salve, salve, rapaziada do canal! Como é que vocês estão, minha família? Tranquilidade? Bruno na área. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, beleza? Rapaziada, a pedido de muitos, tá? Tô vindo aqui trazendo a minha loja, tá? Meu negócio, uns detalhes pra vocês, beleza? Eu gravei a loja, rapaziada, quando... É... Tava bem no início, tá ligado? A gente tá com 7 pra 8 meses de loja Na verdade, 8 meses já completou, tá? De loja física, tá? Pra quem é das antigas do canal, tá ligado? Que eu comecei a loja, rapaziada, online, né? A gente tinha aí 3 bonés e 10 camisetas Foi o início da minha loja, tá? Foi isso, né? E hoje a gente vai vir aqui, rapaziada Mostrar ela nos detalhes pra vocês, beleza? Como que ela tá hoje em dia, rapaziada É simplesmente outra loja, tá ligado? Voltamos 8 meses aí atrás Eu não tinha nem 10% do que eu tenho hoje de mercadoria, tá ligado? E olha aí como é que tá Vou mostrar ela nos detalhes pra vocês, beleza? A loja tá bem completa, bem top mesmo Mas antes, já vai deixando aí seu like, rapaziada Se você gosta e quer conteúdo de empreendedorismo aqui Eu vou dar uma força pra vocês, beleza? Eu vou mostrar pra vocês como iniciar do zero E chegar no patamar que eu tô hoje Beleza, rapaziada? Não é onde eu quero estar Mas eu tô no caminho certo E a cada dia eu tô mais perto, fechou? Rapaziada, vamos mostrar a loja aqui, tá? Pra vocês, do zero, certo? Mas antes, olha aqui Esse aqui é meu funcionário Se apresenta pra galera, rapaziada Mano, aqui meu, me chamo o Vitor Sou funcionário aqui da Ocon Schumacher Beleza? Tô aqui tomando de conta com os negócios, né? É isso, rapaziada Esse aqui, ó É meu funcionário, tá? É meu futuro gerente, certo? Vai ser meu gerente esse moleque aqui Moleque bom Rapaziada Loja bem completa aqui no Valparaíso, tá? Em torno de... Aqui é em torno de Brasília, né, boy? Aqui já é praticamente Brasília Né? E, rapaziada Pra quem viu Os inícios do vídeo, né? Os inícios do vídeo aí A loja como era e como ela tá hoje É outra loja, rapaziada É igual eu falei Eu não tinha nem 10% dessa mercadoria, tá ligado? A gente começou aí do zero Do zero mesmo Olha isso O Jared, filho Esse aqui é o nosso manequim A gente deu até o nome pra ele Se chama Jared Jared, boy É o Jared Esse cara aqui é famoso Ele é famoso, viu? Mas é isso, rapaziada Eu vou pegar aqui a fachada pra vocês também, tá? Só vou deixar esse carro passar Cheguei de viagem, rapaziada Tem pouco tempo Eu tava viajando pra São Paulo, né? Golfão Tá fazendo uma revisãozinha ali Pra quem não sabe Eu tô vendendo um golpão Justamente pra lançar Uma nave mais doida Tá ligado? A gente vai voltar com o canal aí, rapaziada Vou tentar voltar com o canal aí Tá? Frequente Vou mostrar também Negócios De empreendedorismo Como montar o seu negócio aí Do zero também Pra quem quer trabalhar pra si próprio Tá, rapaziada? A gente vai criar um conteúdo bem bacana aí pra vocês Fechou? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, rapaziada De fora Certo? Como é que a loja é? A fachada Tem essa fachada aqui E tem a de fora Beleza? A loja fica bem numa principal aqui, rapaziada Bem movimentada Negócio pra caralho aqui E é isso Ó, a loja por fora Beleza? Bem completa É uma das lojas mais completas aqui do Valparaíso Em moda masculina, tá, rapaziada? A gente trabalhou com bobojá Com suéter Com camisetas peruanas Né? Xineirinho Né? Cinto Bonés Camisetas tradicionais Bermudinha Calça A gente tem de tudo aqui Rapaziada, vamos lá Alterações que a gente teve aqui na loja De quando eu comecei Né? Pra agora A gente meio que É... Vezes 10 aqui A mercadoria que a gente tem hoje A gente ainda tem Stock, tá? É... Eu fiz Toda a iluminação dessa loja, rapaziada Eu coloquei os spollets de LED Né? Que é uma parada que chama Muita atenção E clareia bastante, beleza? Custo-benefício muito bacana Né? E é isso É... A gente também Ficou esse aparelho aqui de preto Coloquei televisão Né? Aumentei o paredão de Julietes, rapaziada A Julietes era desse lado aqui Né? Tinha umas 10 Julietes, boy Mano, 10 Julietesinha, viu? E agora? É novidade Agora é só novidade, rapaziada Mas e... Mano Victor, fala aqui pra rapaziada Né? Como é trabalhar numa loja de roupas Mano Assim Responsabilidade Realmente É que é muito responsabilidade, mano Compromisso É... O seu caráter, né? Compromisso de chegar na loja Organizar Atendimento do cliente, né, boy? É uma coisa que eu cobro muito aqui, eu não é? Muito Atendimento ao cliente Educação A gente tem que abraçar os clientes da melhor maneira, né? Isso A gente, claro, a gente gosta de agradar o cliente Cada um deixar no seu cantinho Mas a gente também gosta de abraçar o cliente Pra que ele se sinta confortável com a gente ali, sabe? Sim, exatamente É... A gente colocou os quadros aqui também, né, boy? Isso Que deu um destaque bacana, né? Muito top mesmo Aí a gente tem aqui, ó O provador, rapaziada Vou mostrar os detalhes Porque é... Muito... Na verdade... Cliente Já ia falar Cliente Muito inscrito novo, tá? Então aqui é a nossa área de provador, né? Provadorzinho aqui Aqui já é o banheiro Certo? É... Aqui, rapaziada Eu fiz o estoque da loja aqui, ó Ó Ele é meio que amoflado, tá ligado? Aí aqui a gente coloca todo o estoque da loja Vou abrir aqui pra vocês Pra vocês terem uma noção Vamos ver, ó Estoque de tudo aí, rapaziada Beleza? E, rapaziada Um assunto que eu queria mostrar aqui no vídeo, né? Era esse sobre Como iniciar o seu negócio do zero Rapaziada Se você Curtir E Gostar Desse vídeo Já deixa o like Se você Quer mais vídeos sobre A minha loja Sobre o meu negócio Sobre o meu Negócio, né? Me tornei Empresário aí Com 22 anos Certo? Trabalhando pra mim É... Tô fazendo a minha grana Né? Acontecer, rapaziada Tá aumentando Certo? É... Antigamente eu comecei Com 10 camisetas Hoje eu já tenho até funcionário Ave Maria Tu lembra? Ele lembra Eu... Eu posso falar porque eu vivi Eu conheci você, mano Você vendia roupa no seu quarto No quarto, rapaziada No quarto E hoje, ó E eu tinha quantas peitas, mano? 10 camisetas e 3 bonés E eu fui lá pra escolher uma Exatamente Foi isso mesmo, rapaziada No meu quarto, mano 10 camisetas Ainda eu ia fazer entrega Ainda ia fazer entrega, rapaziada O bagulho era louco E, ó E aqui a gente tá em horário de funcionamento E aí você não Tá? Você é louco Então se você curtir, rapaziada A gente vai trazer mais modelos De vídeo Nesse assunto, tá? Como iniciar seu negócio do zero Como tocar o negócio Técnicas de vendas Que a gente tem muito aqui A gente, graças a Deus A gente é campeão de vendas Aqui do Valparaíso Tá ligado? Não pela minha fama do canal Ou do Instagram Mas porque a gente é bom É ou não é, boy? A gente é bom A gente é diferenciado A gente é muito diferente E é isso A concorrência aqui fica a dois Não pelo preço, né? Mas sim pela qualidade E pelo nosso atendimento Porque é o melhor do Val Tá ligado? E é isso, rapaziada Rapaziada, é o seguinte A gente vai trazer mais conteúdos aqui Tá? Sobre empreendedorismo E teve uma parada, rapaziada Que eu nunca falei aqui no canal Que foi uma parada que deu um pump Tá ligado? Eu não vou falar nesse vídeo Tá? Vocês já vão dar intuito pra mim Gravar de novo pra vocês aqui Que eu tô meio que bem corrido, rapaziada Cheguei de viagem agora Igual eu falei pra vocês Tô vendendo golfe, né? Organização da loja A gente vai fazer algumas mudanças Aqui na loja também, né? Vou trocar de carro Vou lançar uma nave nova Tô procurando outro celular, rapaziada Quero pegar o 13 Pro Max aí Tô procurando É esse celular que eu vou passar pro Victor, né? Que a gente vai organizar tudo certinho E é isso, rapaziada A cada dia que passa É o que eu tô falando, rapaziada O intuito é melhorar a cada dia Financeiramente Psicologicamente Fisicamente Malhando também E é isso Vamos embora Você é louco Organização aqui da loja Vou tá tirando esse balcão daqui, rapaziada Ele tá ocupando Meio que bastante espaço da loja Certo? E Quando entra tipo Cinco clientes de uma vez, rapaziada Por exemplo Natal, Ano Novo aí Dez clientes do Alapada Entrando tudo junto Um pra cada lado Então o balcão Tá ocupando bastante espaço Então se a gente vai tirar ele Vai mudar essas alterações Né? É aqui Papetezinho Né? Ó o lookzinho Do Jared Fim Isso é louco Ó, a loja igual eu falei, rapaziada Fica Bem aqui na comercial Aqui, ó Isso é louco Ó a placa Chama atenção, viu, rapaziada Toda pretinha Essa graça nem fica aqui A gente só colocou aqui hoje por conta Né? Da bike Do Victor Ele Tá sem carro E eu também tô sem carro hoje O Golfão tá fazendo uma revisão Agora foi pra vocês E é isso, rapaziada Se você curtir esse vídeo Já deixa o like Comenta Se inscreve no canal Beleza? Rapaziada É isso, então Vou finalizar o videozão por aqui Hoje foi mais pra mostrar a loja Nos detalhes pra vocês Tá? A gente fica localizado aqui No Valparaíso, né? Vou dar mais uma Um 360 aqui na loja Vou mostrar outro dia pra vocês E rapaziada Igual eu falei, né? É Eu realmente mudei Meus propósitos De como eu era Antigamente no canal Pra agora, né? Agora Meu intuito, rapaziada É levantar grana Tá ligado? É muita grana Que eu quero fazer Esse ano de 2023 Agora Vai ser um ano maravilhoso Pra gente Pra todos nós Né? A gente trabalha com tudo aqui Rapaziada, ó Em moda masculina Tá? E é isso Tamo junto E é isso aí, rapaziada Aqui ao vivo, ó A gente parou pra atender Beleza? Não é não, boy? Aqui é cabuloso Gravando, gravando Atendendo, ganhando dinheiro Beleza? Se você quer aprender A ganhar dinheiro Se inscreve aí Arrasa pra cima, rapaziada Que aqui a gente vai mostrar, rapaziada Vou mostrar pra vocês Como abrir o negócio do zero Beleza? Aguardem A gente vai fazer Um conteúdo bem bacana Pra vocês E a gente trabalha com tudo aqui, ó Mostra o chapéuzinho aí, boy Chapéuzinho top, viu? Olha a qualidade de chapéu, rapaziada Que custa uma revizinha Uma revizinha Uma cavalgadinha Pronto, cavalgada É bacana Bem lembrado Nem lembrava de cavalgada Mas é isso, rapaziada A gente vai entrar com Um conteúdo bacaninha pra vocês Beleza? Isso aqui, rapaziada Tá transformando a minha vida De uma forma Grandiosa Tá ligado? Grandiosa mesmo O negócio foi pra vocês Muita correria, rapaziada Eu tô... Hoje eu tô corridão Tô procurando um celular aqui Pra comprar, mano Não acha, rapaziada Não acha 13 Pro Max Gold 256 Lacrado Eu quero lacrado Pra mim deslacrar ele Tá ligado? E é isso Vamos ganhar dinheiro, né não, boy? Ganhar dinheiro É isso Esse ano 2023 Nós vai ficar rico, rapaziada E é isso Vamos lançar uma nave nova Golfão Vai embora Quem quiser pagar o golfão Manda o Pix Que a gente vai lançar uma nave nova Uma nave mais louca, né? Não que o golfão não seja louco Mas sempre vai ter, né? Como progredir, né, rapaziada? Aumentar de nível E é isso que a gente vai buscar Fechou? A gente, rapaziada Não vai deixar, tá? De postar conteúdo automotivo aqui É o meu hobby É a minha paixão, tá ligado? E a nova nave vai aparecer aqui no canal Muito Fechou? A gente vai fazer uns carros vlogzinhos Com a nave nova Que vai ser uma nave, tá? Tá ligado qual que é? Eu tô ligado Nave ou não é? É nave, viu? É o tutu É o tutu É, pai Bagulho louco Mas é isso, rapaziada Conteúdo automotivo Conteúdo de empreendedorismo aí Pra vocês Vamos ganhar dinheiro Beleza, rapaziada? Vou mostrar pra vocês Como abrir uma loja do zero Como lucrar fornecedores A gente vai fazer uma parada bem bacana É um projeto que eu tenho Que eu tô planejando Há um tempo Beleza? E é isso, rapaziada Tamo junto demais Vou finalizar o vídeo aqui agora Espero que vocês tenham curtido Tá? A gente vai tentar manter frequência aqui Eu, Bruno, vou indo nessa Aquele beijão Aquele abraço Bora, boy? Bora, boy É isso, então Até o próximo vídeo, rapaziada Já deixe seu like aí Não se esqueça de se inscrever É isso Tamo junto, rapaziada Fiquem com Deus Forte abraço E é nóis Deixa o like aí Tamo junto Fiquem com Deus